Oi gente, eu sou a Anny e eu participei da organização do livro Lelé João de Barro, Arquiteto de Histórias, e hoje eu tô aqui na TV Ovo e vou ensinar pra vocês como que faz o origami do Lelé. Então gente, esse aqui é o livro do Lelé e pra fazer a dobradura a gente vai precisar de uma caneta e uma tesoura. Então aqui, nessa terceira página, a gente tem o quadradinho que a gente vai recortar pra fazer o origami e nessa outra página aqui a gente tem as instruções, que é um passo a passo, pra todo mundo conseguir fazer em casa. A primeira coisa que a gente vai fazer então é recortar essa parte aqui. Então a gente tem aqui o quadradinho que a gente vai começar a fazer a dobradura do Lelé e do lado branco a gente vai deixar ele nessa direção e essa flechinha virada pro lado. A primeira coisa que a gente vai fazer é começar dobrando ao meio, pra fazer essa marcação central aqui. Daí agora a gente vai desdobrar e essa pontinha lateral aqui a gente vai dobrar pro meio. Aqui. E essa outra aqui também pro meio. E vai ficar assim. Daí agora, essa partezinha branca a gente vai virar pro outro lado. E vai dobrar assim. E desse lado, a gente tem uma marcação aqui e outra marcação aqui. Então, o que a gente vai fazer é dobrar essa marcação pro meio. E deixar bem marcado aqui. E fazer nesse outro lado também a marcação pro meio. Aqui. Vai ficar assim. Então, agora que a gente já marcou aqui e aqui, a gente vai desdobrar. E essa parte aqui é um desafio, porque a gente vai ter que puxar pro lado de fora e dobrar. Nessa marcação que a gente fez aqui pra cá e trazer essa parte aqui pra dentro. E vai ficar assim. A mesma coisa do outro lado. A gente vai trazer essa parte aqui pro lado de fora. E vai ficar assim. E agora, a gente ajeita um pouquinho aqui. E aqui de novo. Assim. O próximo passo é a gente fazer essa marcação que tem aqui. Então, a gente vai levar essa parte pra cima, que vai ser as pernas do Lelé. E essa outra parte aqui também pra cima, sempre alinhando nessa marcação que tem aqui. Aqui e aqui. E agora, tem outro pontilhado nessa parte de baixo e a gente vai dobrar essa parte aqui pra dentro. E depois, essa parte aqui pra fora. E vai ficar assim. Depois, a gente vai virar e fazer essa marcação aqui, que a gente tinha feito lá no início do Lelé. Bem no meio. E a gente tem isso aqui. A gente já tem um rabinho e as perninhas. Agora, só falta a gente montar a cabecinha, que é nessa parte aqui. O que a gente vai fazer? Empurrar essa parte pra dentro. E dobrar aqui. Assim, fica a cabeça e o bico do Lelé. O próximo passo agora é você pegar uma caneta e fazer o olhinho. E pronto. Tá pronto o seu Lelé. Tchau.